Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso grupo do Sarau Virtual. Hoje usaremos este espaço de um modo diferente. Em vez de fazer o Sarau, vamos debater um assunto bastante importante para todos nós no CIEJA, o retorno às aulas presenciais. Vocês devem ter lido aqui no grupo este recado. Atenção pessoal, na próxima sexta teremos uma atividade diferente e muito importante. Como vocês já devem saber, o governo de São Paulo está anunciando para o dia 8 de setembro o possível retorno das aulas presenciais. Vamos debater sobre esse assunto? Convidamos todos vocês a participar do debate. Todo debate precisa de uma organização. Aqui no grupo de WhatsApp, nós vamos fazer alguns combinados. Assim que receber o aviso de que as inscrições estão abertas, você poderá se inscrever para falar. Primeiro, você deve escolher o emoji de uma mãozinha levantada. Em seguida, escrever seu nome e turma. E depois, postar. E assim farão todas as pessoas que tiverem interesse em falar naquele momento. Os administradores do grupo vão abrindo as falas, informando para cada participante o seu momento de falar. Depois que receber o aviso, você manda o seu áudio. É importante percebermos que primeiro nós temos que ouvir a fala das outras pessoas e depois, quando autorizados, postar a nossa opinião. Desse modo, nós vamos construindo um diálogo, de forma que não aconteçam, por exemplo, ideias repetidas. Para aprender a debater, é fundamental que aprendamos primeiro a ouvir e nos colocar de acordo com o desenvolvimento das ideias apresentadas. Além disso, você pode responder às colocações das pessoas diretamente, para discordar ou concordar e acrescentar novos pontos. Basta você selecionar a mensagem da pessoa, clicar na parte de cima do aplicativo, naquela setinha voltada para trás e se inscrever para falar. Atenção! Você não deve responder direto, mas aguardar a autorização para falar. Vocês também devem ter recebido aqui no grupo o seguinte aviso. Discussão virtual. Aqui a fala é sua. Que condições são necessárias para o retorno às aulas presenciais? Escolhemos alguns tópicos para discutirmos nesta sexta-feira. Venham dizer o que pensam, não deixem de dar o seu recado. Nós queremos ouvir vocês. Os tópicos. Limpeza e desinfecção. Distanciamento social e fluxo de pessoas. Segurança. Alimentação. Grupos de risco. Pessoas com deficiências. Pessoas assintomáticas. E quantidade de funcionários para cumprir com as exigências dos cuidados para a volta das aulas presenciais. Após a abertura do debate, vocês receberão avisos dizendo quais os temas deverão ser tratados naquele momento. E assim, vão se organizando para falar e expor suas ideias à vontade, mas também de um modo organizado, garantindo que todos tenham o seu direito de falar respeitado. Obrigada pela atenção e um bom debate a todos e todas.